Tocou mais um aqui, ai meu Deus Eita, um loop Loop do Guirelli Vamos embora Agora tá gravando Não é que eu tô gravando tu, tá na frente Não, mas não pisca não Eu deixei Pessoal, bom dia Um abração pra todos os motores De João Pessoa, tamo junto galera É, esse viz fala bem demais Tá gravando, ó Ismael aí Esse é o galã do Daudo Agora vamos no Oca Vai embora lá no Oca Eu vou ali pegar esse loop Galera Querem ter a noção Ou também não querem ter noção De como funciona o iFood Veja agora Eu tava no Sonho Doce Tinha acabado de chegar Depois de ter feito uma entrega também do Sonho Doce Tocou em outro lugar distante Tocou um loop Do Guirelli E pra você ter uma ideia Tem entregador que fica no pé ali atrás de loop Pra pegar e não pega E toca pra quem tá distante E aí? O que significa isso? Quem pode explicar isso aí? Ninguém, cara Ninguém sabe como o iFood funciona não E a empresa já disse que não existe score e rank E aí? Quem vai explicar o iFood? Ninguém, cara Tudo especulação Vamos pegar aqui direto agora Da outra vez eu entrei ali Olha aí E aí, meu amigo E aí, boy Tocou pra mim Eu lá Olha, vocês de hoje estão aparecendo Posso botar lá? Vocês estão sendo vistos por Mil e oitocentas pessoas Todo o Brasil Aí dentro Tá doido? Hein? O canal no YouTube, pô Não me segue não Não acredito não, coroa Ei, gostei do bigodinho na régua Cheguei pra câmera ver direitinho, pô Bigodinho na régua Eu vou pegar esse loop Ai, meu Deus Vamos segurar lá O dado de água aí É Eita Pronto, galera Vou entregar 11, galera E vou ganhar 23 reais O iFood poderia melhorar essa taxa aí Não é não? 11 entregas eu vou deixar aí Por 23 reais Só porque é perto Os deslocamentos Aí Reduz a taxa assim Drasticamente Mas vamos embora, né? Fazer Não deixa de ser bom É dinheiro Vamos pegar aqui aí Pintar as pessoas Que no EZ Tá indicando 1,3 Kilômetro Vamos pegar a reta aqui, ó Deixa eu ver se eu vou precisar Eu acho que vou pegar Essa via secundária aqui Deixa eu ver se tá aberto Tá aberto Vou por aqui Vem na frente Às vezes tem um congestionamento grande Pronto, aqui eu já Vai carrinho A via sua Vou pegar aqui Tá dizendo aqui Que eu já tô a 500 Uns 500 metros de distância 250 Número 283 Isso deve ser É algum prédio comercial É isso aqui É pedido e entrega, galera Primeiro pedido do loop Vamos pro segundo Deixa eu ver se é perto aqui Deixa eu ver se já deu Cheguei Já deu Cheguei Em 200 metros Gire à esquerda Vamos lá Cuidado aí, galera Nos pedidos agrupados Que pode ter mais de um pedido Pra um cliente só Tem que ter atenção aí No loop Eita, danada Será que dá tempo? Amarelo Deu tempo, hein? Passei dentro da lei É, eu já cheguei nesse pedido aqui Tava, bem dizer, de esquina Só que de moto a gente faz Percurso rodeando Mas tamo aí Já chegando aqui Já acho que é em alguma casa dessas Deixa eu parar aqui pra ver Mais um pedido concluído Segundo loop Vamos pro próximo Também vou dar o cheguei aqui Já tá mandando virar a direita Nessa daqui Lá na frente a entrega Já deu Cheguei daqui Deixa eu ver É, nesse semáforo aí À esquerda Avenida Rui Barbosa Pronto Cabe com fio aí É no hospital essa entrega Acabei de ver aqui Será que tem lugar pra estacionar? Pronto, galera Terceira já foi Puxa 11h50 Previsão de chegada 11h51 Então deve ser perto Uma dica que eu dou aí Ó Da logo cheguei Vamos entrar aqui Enfrentar um calçamentozinho Até na saudade do iFood Entregador é mato Entregador é mato Olha, lá vem um ID300 Para aqui pra não levar um regaço Para entrar ali na frente Na avenida Júlia Freire E chegamos Vou dar até uma paradinha aqui Para olhar Se é no Rappi Vida mesmo Ou é referência Eita, mais uma entrega concluída aí Do loop 12h Dois minutos 11h58 12h Já vou dar Eu cheguei Também Estamos prontos Vamos Vamos lá Isso aí nem se pode sair por aqui Já era Saí mesmo Agora estou perdido Vai Waze Ajuda Atualiza Ah Ainda bem que eu peguei o lugar certo Vamos costurar aqui Olha A ver se tem Fazer uma olhada bem devagarzinho de moto É aqui A minha direita Bora Bora Meu amigo Ah Nesse ainda Certo Andando bem devagarzinho A entrega é aqui Eita galera Demorou Viu Essas entregas Vamos lá Vamos sinalizar esse loop Meu Deus Vamos ver se é perto Para dar Eu cheguei É não Acho que não É não Galera Ponto negativo Do loop Estou aqui preso Ainda não terminei o loop São várias entregas E eu cheguei aqui E disse Disseram que não Não tem essa cliente aqui E a cliente botou o nome de uma pessoa Para eu procurar aí E ela disse que esse senhor Ele já sai para almoçar Aí pronto Estou preso aqui Com o chat Estou esperando aqui Cliente não encontrado Vimos que já tentou falar com o cliente Você pode tentar entrar em contato novamente Ou aguardar para falar com o suporte Eu agora estou falando com o suporte do iFood Para ver se Passa para outra entrega aí Não sei nem o que vai ser aqui Se vai ser uma devolução Falar com o suporte Estou preso nesse loop Depois eu vou mostrar a vocês Que horas eu vou terminar Porque está osso Ai meu Deus Minuto aí do segundo tempo Da prorrogação Aparece o cliente Ai meu Deus Atrasa Atrasou o loop dos outros Mas ainda bem que deu certo E vamos embora É luta É isso que o entregador passa Demora do cliente Demora do suporte Do iFood E por aí vai Vamos entrar aqui à esquerda Aí na frente está a avenida E pita as pessoas Mais um loop Foi entregue Penúltimo Ainda falta um Galera A câmera descarregou Eu não poderia deixar de mostrar para vocês Aqui Saí e finalizei o loop R$23,05 Vamos ver quanto tempo durou esse loop Deixa eu atualizar aqui O iFood está bugado Demorando atualizar as coisas E aí pita as pessoas Vamos ver se atualizou já Ainda não Nada Só tem tempo que levar uma multa aqui na calçada Bora iFood 28 né Vamos lá Olha quanto tempo durou 82 minutos E olha a distância E aí Loop compensa Vou finalizar por aqui Deixar a câmera carregar Até o próximo vídeo pessoal